olá meus amigos do canal te interessa tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui no bairro floresta aqui em barras no piauí nós estamos aqui ao lado dessa pracinha logo ali é o comercial do adegildo né e nós estamos aqui hoje na casa dona francisca a dona francisca aqui conhecido como a dona chiquinha né é a mãe do adão o adão rapaz eu gostaria que vocês conhecesse agora tá bom vamos lá para conhecer um lado bom dia dona francisca tudo bem com licença pessoal aqui a dona francisca tá aqui a senhora fernanda é a mãe a mãe do do adão essa aqui e o adão como eu falei para vocês uma pessoa muito especial tá e a gente gostaria que vocês conhecesse o adão neste momento vamos lá vamos lá pessoal olá pessoal aqui é o adão e ele infelizmente se encontra nessa situação situação impossibilitado de andar né de falar e aqui a dona francisca dona francisca o que foi que aconteceu assim com a dona por que que ele passou nessa situação um acidente um acidente de moto e aconteceu dia 6 de fevereiro um acidente de moto 6 de fevereiro desse ano tá com cinco meses e desde então nunca reagiu nada nunca reagiu mas ele abre o olho 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 e só a gente para com ele a gente não sabe se ele entende porque a gente não tem medo assim médicos pra dizer assim uma coisa pra gente né e ele sabe se ele abre o olho e eu faço assim o dia não fiz coisa de nada e Fernanda você é irmã dele é irmã dele hoje Fernanda o adão ele se encontra nessa situação e precisando de e de material que tipo de material assim que tá precisando A gente está usando fralda, gás, muito gás, você precisa mais de gás também, porque como ele usa tráqueo aqui, tráqueo aqui, a pomada também. Pessoal, ele também precisa dessa pomada, olha. Porque ele tem um ancestral. Tem o quê? Um ferimento na sacral. Ah, tem um ferimento, pessoal, ele precisa muito dessa pomada, o que mais? Óleo de girassol. Óleo de girassol. É, soro. Esse coisa que ele já... Solução fisiológica, né? Precisa muito, gente, também desse material aqui. Enfim, são várias pessoas, algum comprimido, algum medicamento, assim, que ele quer que é um pouco caro de vocês. Creme de, né, shampoo, outras coisas que ele tem a pomada. Engenho pessoal, gente, shampoo, não é isso? Então, pessoal, aqui é o Adão, ele se encontra nessa situação e está precisando muito da sua ajuda, tá certo? Inclusive, também, dona Francisca, vocês estão passando por dificuldade, porque todo dinheirinho que pega é para comprar material para Adão e estão esgotados, já estão esgotados. Não tem como mais eles continuarem dessa maneira, por isso, pessoal, nos chamaram aqui para fazer esse vídeo com Adão, porque agora a Francisca, a Fernanda, estão precisando da ajuda de vocês, inclusive estão com dificuldade até com alimentação, né? Então, a gente precisa, não precisa, não precisa? Precisa de o que, assim? Precisa, assim, de alimentação, arroz. Cesta básica. É, uma cesta básica. Então, pessoal, se você puder ajudar, a gente sabe que Barras, Barras é um lugar que tem um coração grande. O nosso canal, o nosso vídeo, ele, muitas pessoas vêem em Teresina, São Paulo, nas regiões aqui do Piauí. Então, muita gente vê, então, por favor, a gente pede, pede, encarecidamente. Imagine só... Eu queria ver mais ajuda, bebera para ele, se tinha essa ajuda, se tinha que pagar o terapeuta, ajudar a gente, pagar o terapeuta para ele, se fazer terapia dele aqui. Muito bem, se você, olha aí o pedido da dona Francisca, se você puder ajudar em realizar esse desejo dela para ele, que é um fisioterapeuta, né? Que ele precisa muito. Precisa muito. Precisa muito de um fisioterapeuta. E ela não tem condição de pagar um fisioterapeuta. Porque nós já pagamos uma exceção, mas da exceção é 580. Entendeu? Então, não tem que aguente, gente. Então, se você, se você pode, se você puder, né? Ajudar a dona Francisca nessa situação com um fisioterapeuta, ajude, porque realmente a situação, a situação aqui da dona Francisca, a situação do Adão, não é muito fácil. Então, a gente pede, encarecidamente, que vocês entrem em contato conosco. Vamos deixar aqui o nosso contato. E toda a doação, vocês já conhecem o nosso trabalho. Toda a doação que tiver, nós vamos fazer o segundo vídeo entregando as doações aqui, os medicamentos aqui para a dona Francisca aqui, para poder cuidar melhor do Adão. Não está fácil para ninguém, está difícil para todo mundo. Mas eu sempre digo, gente, ninguém, ninguém é tão rico que não precisa de ajuda. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar. E não esqueça, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de uma pessoa como Adão. Por isso, pessoal, a gente pede, encarecidamente, entre em contato conosco. É aqui, é aqui com frente à pracinha da floresta, ao lado do comercial do Adegildo. Não é isso, Fernanda? Aí, gente, também esse quartinho aqui, olha. Todo mundo pode perceber que ele está perfeitinho, bonitinho, mas aqui todo foi doação. O único que a gente está nesse quartinho aqui, que a pessoa pode pensar que essa cama aqui é doada, é doada. É doada, é doada, é doada, é doada, porque se o Adão ficar bom, está em Deus, ele ficar bom, a pessoa vai querer a cama para doar para outras pessoas. Isso, verdade, verdade. Pois está, gente, então nós vamos finalizando aqui, dona Francisca, vamos finalizando aqui o nosso vídeo, pedindo que você contate conosco e nos ajude. Ajude o Adão, o Adão. Eu sempre digo, quando a gente quer sentir o que o outro sente, se coloque no lugar dele, se coloque no lugar da dona Francisca, se coloque no lugar do Adão. Tá? Era um mais trabalhador, sorridente. Era trabalhador. Trabalhador demais. Deve uns 10 anos de idade, que ele se mantinha sozinho, sozinho, trabalhando aí nesse mundo afora. E aí um cara responsável, a gente nunca viu falar mal dele, uma pessoa do bem, o Adão, não é porque é meu irmão, mas quem conhece ele sabe que é uma pessoa do bem. Pessoal, eu tenho certeza, eu tenho certeza que essa família irá receber auxílio de vocês, ajuda de vocês. Porque eu sei que você pertence à família de Deus. Nós pedimos a Deus que abençoe você, para que nós possamos abençoar o Adão. Por isso que eu sempre digo, nos ajude a ajudar a quem precisa de ajuda. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.